Jornada de leitura da Bíblia, Gênesis 12 a 25, respostas às perguntas. Antes de entrarmos às perguntas propriamente ditas, antes de entrarmos propriamente às perguntas referidas de fato ao nosso momento, que é a leitura de Gênesis 12 a 15, algumas que eu preciso considerar, embora tardias. A primeira é sobre a origem da raça negra, pergunta alguém que se diz então negro. A Bíblia dá alguma pista? Comento. O que nós sabemos pela Bíblia é que Adão foi formado do pó, da terra, da poeira, do solo. O solo este que certamente não era branco, mas marrom, escuro, podemos dizer isto. Também podemos juntar o Jardim do Éden com a Gênesis da espécie humana e considerar, embora seja uma conjectura, que o Jardim do Éden pode estar localizado na África, no Sudão, na Etiópia ou na Eritreia. Hoje, por exemplo, há vários estudos mostrando que o ser humano, aí juntamos isso com a história da narrativa bíblica, surgiu na África. Portanto, surgiu negro. É uma maneira de considerar. Abraão teve filhos com Agar, que era egípcia. Por sua vez, também aprendemos que Moisés foi casado com Zípora, que era etíope. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós aprendemos, por exemplo, que Filipe, o evangelista, teve encontro com um homem que era etíope. Temos, ao longo da Bíblia, várias afirmativas da presença de pessoas negras, como é o caso da rainha de Sabá, no contexto da história de Salomão, o grande rei. Então, são algumas pistas que nós encontramos, mas o mais importante é afirmarmos que para Deus não há branco nem negro, não há alguém da chamada raça amarela ou qualquer coisa similar. Não há nenhuma justificativa, portanto, de se pensar que Deus tem preferência por essa cor ou aquela cor seja negra ou seja branca. Essas coisas são, infelizmente, das nossas culturas e voltadas, lamentavelmente, para justificar, inclusive, opressões de uns sobre outros. Essas são perguntas de natureza geral e que não têm a ver propriamente com o período que estamos estudando, mas tem mais uma que eu preciso considerar. A pessoa pergunta se há alguma relação entre o pecado de Adão e Eva e a sexualidade. Não existia relação carnal entre eles antes do pecado, antes da queda? Se eles tinham filhos antes do pecado, por que não foram banidos juntos, não há nenhuma menção à sua existência? Bem, de novo, essa pergunta suscita aquela outra pergunta, com quem Caim e Abel poderiam se casar, já respondi isso, dizendo que estamos falando aqui de pessoas que viviam 900 anos, logo, as relações eram com sobrinhos, que nós chamaríamos de sobrinhos netos hoje, distantes, primos, até mesmo irmãos desconhecidos, estavam num tempo bem diferente do nosso. Mas, voltando especificamente à indagação, a Bíblia não diz, não estabelece nenhuma relação entre o pecado sexual como sendo o pecado original do ser humano, que a Bíblia diz que havia uma árvore de cujo fruto não podiam comer, era a árvore da ciência do bem e do mal. Possivelmente, indicando com esta atitude humana uma irreverência, uma desobediência ou um desejo de serem maiores do que Deus. Este é o pecado original, isto é, o afastamento do propósito original de Deus para conosco. Mais do que isso, a Bíblia não afirma, não temos como chegar a nenhuma outra conclusão, a não ser essa que a Bíblia diz, que o pecado original foi o homem não desejar obedecer a Deus e seguir o seu próprio caminho. A pergunta, então, agora mais específica sobre o nosso período, a primeira é a seguinte. Fiquem na dúvida sobre a sua explicação, sobre a passagem que Deus fala que veio à Terra verificar as acusações contra Sodoma e Gomorra. A pessoa cita o texto de Jó 1, 6 a 7, depois Apocalipse 12 e 10, e pergunta se não há uma relação entre Sodoma e Gomorra e a história de Jó. Bem, a Bíblia não nos dá nenhuma pista a esse respeito, mas a pergunta me permite lembrar a resposta que dei em vídeo anterior sobre qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado ali era a da prática homossexual. Algumas pessoas que participam do movimento homossexual defendem que o pecado foi a falta de generosidade ou de hospitalidade, que os anjos, ao chegarem, aqueles que os atacaram estavam cometendo um grande pecado contra um valor muito caro na cultura de antigo... um valor muito caro na cultura antiga, que é o valor da hospitalidade. Essa explicação não procede porque fica muito claro nos detalhes do texto, infelizmente. Uma outra pergunta bastante interessante é a seguinte... Como podemos ter certeza que o Deus Altíssimo de Melquisedeque era o mesmo senhor de Abraão? Até aquele momento, o senhor não é chamado por esse título. E o próprio Abraão, ao dispensar a oferta do rei de Sodoma sobre o juramento, não invoca a Deus nem pelo nome que lhe era familiar, nem por aquele usado pelo rei de Salém ao lhe abençoar, mas faz uma fusão dos dois nomes. Aí o consulente pondera aqui várias palavras e ele é bastante claro nas suas indagações. Eu comento apenas o seguinte, que essa pergunta nos permite dizer algo que nós não podemos esquecer e que não foi dito até agora. A história bíblica, ou a história da Bíblia, ou a história que se narra na Bíblia, não é autônoma. Nenhuma história é autônoma. A história do Brasil não é autônoma de Portugal, que não é autônoma de Espanha, que não é autônoma de França, que não é autônoma da Inglaterra. As histórias das nacionalidades se imbricam, se encontram. De igual modo, de igual modo, repito, se dá com a história bíblica. Os nomes utilizados, as palavras utilizadas, as culturas narradas, não são exclusivas de Israel. ou daquilo que seria o povo de Israel, agora aqui ainda é o povo hebreu. Mesmo a lei, quando ela aparece, essa lei, ela não é exclusiva. Ela se dá na cultura. Assim, os títulos para Deus eram títulos comuns. No caso específico do Deus Altíssimo, a palavra era El Elyon, também utilizada em outras religiões. não existe num vocabulário qualquer possibilidade de Israel ter um único vocabulário. A língua é a língua. E quem fala aquela língua, no caso ali, a língua semítica, que depois seria algo como o árabe ou o aramaico ou o hebraico, usam palavras comuns, das mesmas raízes. Então, não há como buscar na palavra de Deus uma terminologia que seja exclusivamente sagrada. Quando a Bíblia usa essas palavras, ressignifica essas palavras e dá-las num sentido completamente novo. A cultura até então ou era politeísta ou enoteísta, isto é, ou acreditava que existiam vários deuses no mesmo patamar ou que, como é o caso do enoteísmo, que houvesse um Deus principal e subdeuses. A Bíblia é monoteísta. Deus não está acima dos deuses, embora a linguagem usada seja esta, mas ele é o único Deus. Então, é importante que se afirme este elemento. Quando, então, Abraão encontra Melquisedeque sobre quem nada mais nos é dito na narrativa de Gênesis, não somos informados se Abraão já conhecia Melquisedeque ou não. Fica tudo por conta de nossa imaginação. Eu posso imaginar que Abraão ou conhecia Melquisedeque ou sabia da sua existência, da sua fama como rei de justiça, como rei de Salém. É possível que Melquisedeque também conhecesse ou pessoalmente ou de ouvir falar Abraão, porque de fato os atos de Abraão devem ter transcendido a sua própria cidade ou as cidades onde ele desenvolveu a sua vida. Passo a responder agora, então, a outras perguntas que nos ajudam a entender esse interessante livro, o livro de Gênesis, um livro realmente, se eu pudesse usar um adjetivo, seria este magnífico. Primeira pergunta que eu posso, então, formular aqui, depois das questões que já foram aqui consideradas, tem a ver com a circuncisão. qual o sentido da circuncisão? O texto bíblico diz muito claramente que era uma espécie de sinal de aliança. A circuncisão já era praticada por outros povos, mas não tinha o sentido espiritual exclusivo da relação do Deus com o povo deste Deus. Por isso que nesse sentido se torna algo único, algo exclusivo, podemos dizer assim, distintivo da relação dos hebreus com o Deus Todo-Poderoso e aí os títulos são os mais diversos que nós pudéssemos utilizar. Alguém me fez uma pergunta, talvez em torno de brincadeira, não sei, por que que Abraão que riu da gravidez de sua esposa Sara não foi criticado e Sara o foi. Bem, a razão pela qual isso aconteceu nós não sabemos, mas possivelmente porque Sara riu com mais força, com mais convicção desta impossibilidade de vir a ter um filho. Também, por que que Deus pediu a Abraão sacrificar o seu filho se ele mesmo proíbe sacrifícios de pessoas em toda a Bíblia? De novo, foi uma prova. Deus não pediu propriamente o sacrifício. Deus estava provando a fé que Abraão tinha. Podemos dizer que não há nenhuma possibilidade desse sacrifício ser aceito. Deus só aceitou um sacrifício humano. Foi de Jesus Cristo em nosso lugar. É nesse sentido o quase sacrifício de Isaac antecipa o verdadeiro sacrifício que experimentaríamos graças a Deus pela graça dele posteriormente. Pergunta onde fica Sodoma, onde está localizada a cidade de Gomorra? Resposta não sabemos. Sabemos apenas que naquela região perto do Mar Morto é uma região realmente rica em minerais. Nós sabemos que o Rio Jordão que é doce forma o Mar Morto que é Salgado e até esse nome utilizado no passado também em algumas referências na Bíblia como Mar Salgado ou Mar Morto. Ele está pertinho de Jerusalém cerca de quarenta e poucos quilômetros metros de Jerusalém a borda norte deste mar e se localiza a quatrocentos metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo que está ali talvez pouco mais de cem quilômetros pensando em linha reta. Em linha não reta vai dar quase o dobro disso mas só para a gente ter essa consideração nós não sabemos onde ficam essas cidades e todos os esforços nesse sentido não tem sido frutífero. No capítulo 20 outra pergunta nós temos a menção a Abimeleque só que mais tarde lendo Estrada de Isaac muitos anos depois talvez mais de cento e cinquenta anos depois temos de novo Abimeleque. Bem Abimeleque é um título como o faraó faraó nem aparece o nome Abimeleque também não aparece o nome como se fosse rei um título não é uma pessoa com o nome de Abimeleque apenas o título é dado e não é mencionado o seu nome não sabemos qual é o seu nome. No capítulo 22 nós temos algo muito interessante que vamos voltar a ele que é a menção a Naor é a volta de Naor à história porque isso é muito importante porque quando Abraão pede ao seu funcionário Eliezer o sírio para buscar um filho para o seu filho Isaac ele vai precisamente buscar nessa descendência de novo ao norte seria hoje a Síria onde então habitava Naor e onde Jacó iria se refugiar mas isso já está mais adiante está em em outro capítulo a partir do capítulo 26 quando nós nos defrontamos com a história de Jacó bem por hoje é só espero ter respondido as perguntas que me foram feitas eu sou Israel Belo Desevedo boa leitura da Bíblia este é o meu desejo para isso é que estamos juntos nesta belíssima jornada a jornada de leitura da Bíblia muito obrigado